Grandes maestros, arranjadores, professores, grandes e exultantes músicos e tudo em três pessoas. A doutora Elsa também é uma excelente apresentadora, com toda a gente que conhece. A doutora Isil, uma grande e exultante que, além disso, está a ser responsável. Começava, então, a falar um pouco de como foi gravado este disco. Na minha opinião, acho que é ganho de marco para a nossa fotografia. Primeiro, a escolha do repertório. Aqui estava um problema, nós temos imensos temas e imensas canções. Seria um problema de escolher só dez. Mas o mais importante é lembrar alguns momentos do Orfeu, que foi isto que procurámos fazer. Segundo, o local, tendo em conta que estava previsto fazer a gravação em dezembro. Dezembro, nada melhor que uma igreja. Porque, efetivamente, uma igreja é o sítio mais apurador para trazer uma gravação em dezembro. Se podem imaginar. Dezembro está um bocadinho frio, não é? E, por vezes, ainda estava mais frio fora da igreja do que dentro da igreja. Fizemos a questão hoje, fizemos imensas coisas, mas tínhamos que ir desligar porque estávamos a gravar. O nosso viado ganha-nos e não nos programamos e se faz aquele ssssss e nós não temos isso no nosso sítio. Como gravar, não é? Portanto, sempre imaginei que poderíamos gravar piano primeiro. Obrigado. Obrigado.